vereador Luiz Emanuel, estamos agora iniciando mais um trabalho da Comissão de Transportes, comissão que nós consideramos de grande importância aqui na Câmara Municipal de Vitória. Eu vou convidar o vereador Rinaldo Bolão para fazer a leitura da ata e logo após nós vamos abrir a fala para algumas saudações dos vereadores. Ata da segunda reunião ordinária da Comissão de Transportes. Aos 15 dias do mês de abril do ano 2013, às 15 horas, no Plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a segunda reunião ordinária da Comissão de Transportes da 17ª Legislatura sobre a presidência do excelentíssimo senhor vereador Rogerinho. Presente os senhores vereadores Reinaldo Bolão, Luiz Paulo Amorim, Davi Ismael e Luiz Emanuel. Registrada a presença do vereador Luizinho Coutinho, líder da primeira reunião ordinária da Comissão de Transportes, da 17ª Legislatura, o vereador Reinaldo Bolão pediu ao presidente vereador Rogerinho a possibilidade de transferir as reuniões para os dias de terça-feiras, quartas ou quinta-feiras e que, caso seja possível, transferir para o horário das 13 horas por haver as sessões ordinárias e várias reuniões das comissões. O presidente acatou o pedido para que seja discutido com a Secretaria das Comissões. O vereador Rogerinho, antes de dar início à leitura dos processos, questionou qual o motivo da iluminação pública no município de Vitória está alocada na Secretaria de Transportes. O vereador Reinaldo Bolão opinou que deveria estar alocada na Secretaria de Obras ou de serviços e que poderia levar à questão ao Poder Exército sobre a possibilidade de retirada da iluminação pública da Secretaria de Transportes, alocando-a para uma outra Secretaria mais apropriada. O vereador Rogerinho informou que fará um requerimento de informação junto à Secretaria de Transportes. O vereador Davi Ismael mencionou que, em uma visita feita à garagem da Grande Vitória, criou uma programação conjunta onde cinco cicloativistas, cinco vereadores e cinco motoristas de ônibus andariam de bicicleta pela cidade para entender como poderão contribuir com o sistema cicloviário do município. solicitou que haja um debate sobre estacionamento rotativo no município de Vitória. Defendeu a tolerância sobre estes locais, emitindo opinião de que os utilizadores não paguem estacionamento num prazo razoável de uma hora de utilização e afirmou que encaminhou a proposta ao Poder Executivo, onde espera uma discussão sobre este tema. O vereador Rogerinho colocou-se à disposição sobre este projeto de ciclovia e a discussão do estacionamento rotativo da cidade. O vereador Luizinho Coutinho sugeriu que fosse duas horas o prazo de gratuidade, pois ajudaria na revitalização do centro em relação ao comércio. O vereador Davi Ismael informou que a Prefeitura não está discutindo este tema com a Câmara e mencionou que não há integração deste Legislativo com o Poder Executivo em relação ao estacionamento rotativo, pois a falta de discussão pode gerar consequências desagradáveis, prejudicando todo o processo democrático. Ordem do dia. Leitura dos processos que tiveram seus pareceres apreciados e votados pelos membros da Comissão. Processo 55.568, barra 2012, emenda à Lei Orgânica 5.005, barra 2012. Relator, vereador Davi Ismael, parecendo o relator pela aprovação da matéria. O vereador Davi Ismael explicou que a matéria fala sobre os 15% de arrecadação, com multas de trânsito que sejam destinadas para a construção, sinalização, reforma do sistema cicloviário e arrecadação fixa para atender ao cicloativismo. Sua maior preocupação seria conseguir custeio fixo para a implementação destas obras, de forma que andar de bicicleta seja uma alternativa de transporte. Pois as pessoas não a utilizam por receio da precariedade das condições do Trânsito e Norma. Parecer da Comissão. Pelas conclusões do relator. Processo nº 840, barra 2013, PL 41, barra 2013. Relator, vereador Luiz Ismael. Parecer do relator pela aprovação da matéria conforme redação do projeto. O vereador Luiz Paulo Amorim afirmou que o projeto tem um ótimo mérito e disse que a preocupação maior neste caso é o de reuso das águas dos lavajados. Explicou que este reuso é sistêmico, tratado e reusado, com circulação efetiva. A primeira obrigatoriedade seria o tratamento dessa água para não ser lançada com óleo na rede de esgoto. O vereador Luiz Paulo Amorim solicitou vista da matéria para melhor estudá-la, pois caso este projeto seja aprovado, contribuirão para extinguir os lavajados, que são pequenas fontes de renda e que talvez não tenham condições para implantar este sistema. O vereador Rogerinho acatou o pedido de vista e complementou que cabe uma discussão maior sobre o tema. Parecer da comissão concedido vista ao vereador Luiz Paulo Amorim. Processo número 1839, barra 2013, PL 83, barra 2013, relator, vereador Davi Ismael. Parecer do relator, pela aprovação da matéria. Parecer da comissão. Pelas conclusões do relator, o vereador Davi Ismael pediu que apresente requerimento de convocação do secretário de transporte ou procurador para discutir sobre o tema estacionamento rotativo. Reinaldo Bolão concordou com o pedido de convocação do vereador Davi Ismael ao secretário de transporte e afirmou que no centro de Vitória não está havendo cobrança de estacionamento. Quem perde nessa situação é o município, perdendo os impostos e recursos. O vereador Rogerinho pediu à secretária das comissões que providenciou a convocação do secretário municipal de transporte e infraestrutura urbana, o senhor Max da Mata, para a próxima reunião. O excelente senhor vereador Rogerinho, presidente da comissão, declarou encerrada a reunião às 16 horas e convocou os senhores vereadores para a próxima, que será realizada no dia 20 de maio de 2013, às 15 horas, no plenário desta Casa de Leis, da qual, para constar eu, Jaqueline Rocha Ferreira Freitas, secretária das comissões permanentes, lavrei a presente ato, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente e demais vereadores membros desta comissão. Palácio Atílio Vivaca, 15 de abril de 2013, vereador Rogerinho Pinheiro, presidente da comissão de transporte, Jaqueline Rocha Ferreira Freitas, secretária das comissões permanentes. Senhor presidente, lida a ata da segunda reunião ordinária da comissão de transporte. Obrigado. Vereador Reinaldo Bolão. Oi, obrigado vereador Reinaldo Bolão. Vou convidar para sentar a mesa agora. Tá certo. Então nós vamos agora seguir na ordem do dia, antes de a gente começar, eu gostaria de dar uma oportunidade ao vereador Reinaldo Bolão e logo depois também ao vereador Luiz Emanuel para dar uma saudação, colocar a ata para ser aprovada, vereador. Isso, em discussão e aprovada. A ata está em discussão, algum vereador gostaria de discutir? Não, aprovado. Então está aprovada. Eu gostaria de convidar agora, abrir a fala aqui para os dois vereadores, para dar uma saudação, nesse início da nossa reunião da nossa comissão de transportes. E logo após nós vamos estar entrando na ordem do dia. Vereador Reinaldo Bolão. Quero dar uma boa tarde a todos, cumprimentar o seu presidente, vereador Rogério Impeiro, vereador Luiz Manuel, membro desta comissão, cumprimentar o vereador licenciado Marques da Mata, que hoje vem a essa comissão de transporte debater um grande tema, que é o tema relacionado ao estacionamento rotativo pago na cidade de Vitória. Seja muito bem-vindo, vereador secretário. Esta comissão, ela tem o único objetivo de esclarecer algumas questões que estão em dúvida, inclusive com relação ao edital que vai ser colocado para devida licitação. Muito obrigado, seu presidente. Ok, vereador Luiz Emanuel. Boa tarde a todos. Presidente Rogério, vereador Rogério Pinheiro, vereador Reinaldo Bolão, membro da comissão de transportes, vereador licenciado Marques da Mata, seja bem-vindo à vossa casa, secretário municipal de transportes, cumprindo aqui o prerrogativo desta comissão, que na sua última reunião o convidou para participar desta reunião, e vossa excelência, um democrata convicto e imbuído das enormes responsabilidades que vossa excelência tem com esta cidade, eu tenho certeza disso, está aqui para esclarecer qualquer tipo de dúvida em relação à paz que vossa excelência hoje dirige, a meu juízo, com muita competência e transparência. Obrigado, vereador Luiz Emanuel. Ordem do dia. Pauta dos processos que terão seus pareceres apreciados e votados pelos membros da comissão. Processo número 5488, barra 2012. Projeto de lei 225, barra 2012. Autora, vereadora Neuzinha de Oliveira. Ementa. Institui o programa Vitória Bike. Acesso seguro e conveniente de transporte público de pequeno percurso, no âmbito do município de Vitória. Relator, vereador Davi Ismael. Parecer do relator. O vereador Davi Ismael opinou pela prejudicabilidade do projeto de lei, devido à existência da lei nº 8.026, tratando de matéria correlata. Como vota o vereador Reinaldo Bolão? Sr. Presidente, eu vou acompanhar o voto do relator. Como vota o vereador Luiz Emanuel? Sr. Presidente, eu queria primeiro que se saber se o vereador Davi Ismael indicou que matéria correlata é essa e qual o número, se é uma lei, se já tem aí. Vou entregar o... Eu não tenho aqui. Vossa Excelência quer dar uma olhadinha ou quer que eu leio para o Vossa Excelência? Se for necessário, depois eu pego. Qual é a dúvida de Vossa Excelência? O vereador Davi Ismael dá um parecer pela... O vereador Davi Ismael opinou pela prejudicabilidade do projeto de lei, devido à existência da lei nº 8.026. É a lei 8.026. Tratando de matéria correlata. Nós temos essa lei aqui? Nós não temos essa lei aqui. Deixa eu ler o parecer completo do vereador. Lei 8.026. Nós temos uma cópia dela aqui. O que é isso que eu estou perguntando? Não, nós não temos aqui não, vereador. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um minuto. A lei está aqui, 8.026. Não, mas a lei 8.026... Ah, está aqui, está aqui. Está aqui. Institui o programa Pedalando por Vitória para incentivar o uso da bicicleta visando a melhoria das condições de mobilidade urbana. Essa é a lei. O senhor quer que eu leia o parágrafo primeiro? Eu não preciso. Eu vou votar com o relator. Você vai me perguntar, eu já estou dando o meu voto. Ok, ok, vereador Luiz Emanuel. Quero convidar o vereador Luiz Paulo Morim, que já está aqui também. Vou abrir uma fala para o senhor dar uma saudação, vereador, a todos os que nos assistem agora nessa comissão de transporte. Boa tarde a todos. Vereador Rogerinho, presidente dessa comissão, vereador Luiz Emanuel, vereador Bolão, secretário Max da Mata, vereador Sérgio e a todos aqui presentes nessa sessão. Então, estamos aí, desculpe aí pelo atraso, um probleminha, e a gente está aqui para votar essas matérias tão importantes aí para a nossa cidade e para o município de Vitória. Se eu estiver enganado, o senhor me corrija, vereador. Vossa Excelência está aniversariando hoje? Exatamente. Parabéns, então, a Vossa Excelência. Obrigado. Que esse dia seja um dia especial para a Vossa Excelência aí. Parabéns de todos nós, então. Obrigado. A gente vai chegando aos 60, sim, né? Próximo ano que vem já faço 60, a gente vai ficando preocupado que o tempo vai chegando, né, vereador Luiz Emanuel? Saudar a presença do vereador Sérgio, vereador atuante nessa Casa de Leis. Processo número 840, barra 2013, projeto de lei 41, barra 2013, autora vereadora Neuzia de Oliveira. Ementa, dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de combustíveis lava-rápido, transportadoras e empresas de ônibus urbanos municipais, localizado no município de Vitória, a instalarem equipamento de tratamento e neutralização de água usada na lavagem de veículos. Relator, vereador Luiz Paulo Amorim. Aparecer do relator, pela aprovação da matéria, como voto, vereador Bolão. Eu vou acompanhar o voto do relator. Vereador Luiz Emanuel, acompanhe o voto do relator. Aprovada a matéria. Processo número 1667, barra 2013, projeto de lei 57, barra 2013, autora vereador Devani Ferreira. Ementa, dispõe sobre a criação da faixa de retenção exclusiva para motociclistas em grandes avenidas e da outras providências. Relator, vereador Davi Ismael. Parecer do relator, pela aprovação da matéria. Como voto, vereador Reinaldo Bolão. Acompanhar o voto do relator, excelência. Vereador Luiz Emanuel. Aproveitando que o vereador Davi Ismael está chegando aqui para não ficar contra ele, vou votar a favor do parecer do vereador Davi Ismael. Vereador Luiz Paulo Amorim. Se não, com o relatório. Obrigado. Matéria aprovada. Vamos esperar o vereador Davi Ismael tomar assento na sua cadeira. Vamos abrir a fala ao vereador Davi Ismael para dar uma saudação aí para todos aqui presentes. Bom, primeiro peço a compreensão pelo atraso, mas queria parabenizar mais uma reunião dessa legislatura, da Comissão de Transporte, que se reúne de forma regular e agradecer o aceite imediato ao convite que foi feito ao secretário Marques da Mata. Foi formulado o convite, prontamente ele atendeu e se faz presente aqui. Estou, manifesta minha ansiedade, minha expectativa para os trabalhos desta tarde, que seja realmente produtivo. Obrigado, vereador Davi Ismael. Aqui no meio, Davi, ó. Processo número 2165, barra 2013, projeto de lei 104-2013, autor vereador Devani Ferreira. Institui no município de Vitória o serviço de táxi para motoristas que ingerirem bebidas alcoólicas. Relator, vereador Luiz Paulo Amorim, pela aprovação da matéria como voto, vereador Davi Ismael. Demir, não conhecido a matéria, eu acompanho o relator. Vereador Reinaldo Bolão. Vou acompanhar o voto do relator. Vereador Luiz Emanuel. Acompanho o voto do relator. Ok, matéria aprovada. Processo número 3691, barra 2013, projeto de lei 179-2013, autor vereador Rogerinho Pinheiro. Ementa, dispõe sobre a obrigatoriedade do percentual de 5% da frota para as novas permissões através de licitação do serviço de transporte por táxi no município de Vitória para os motoristas com deficiência física ou mobilidade reduzida e da outras providências. Relator, vereador Reinaldo Bolão. Parecer do relator pela aprovação da matéria como voto, vereador Davi Ismael. Eu acompanho o relator, dada a necessidade e a importância da inclusão. Vereador Luiz Emanuel. Voto com o relator. Vereador Luiz Paulo Amorim. Voto com o relator. Obrigado, matéria aprovada. Encerrada agora a ordem do dia, nós vamos entrar agora na parte das comunicações. Conforme o requerimento do presidente da Comissão de Transportes, vereador Rogerinho, nos de suas atribuições regimentais, baseado no artigo 65, inciso 18, da lei orgânica do município de Vitória, comunica que encontra-se presente o senhor Max da Mata, secretário municipal de transporte e infraestrutura urbana. O objetivo do convite é para que o secretário preste esclarecimento aos membros desta comissão sobre o estacionamento rotativo do município de Vitória. Gostaria, então, de estar convidando o vereador licenciado e presidente da Secretaria de Transportes, quer dizer, secretário de transportes, perdão, o senhor Max da Mata. Se fosse presidente, seria ótimo, não é, vereador? Vereador Reinaldo Bolão. Pela ordem, senhor presidente. Queria saber de vossa excelência, senhor presidente, se a presença do secretário de transporte, Max da Mata, é para só se tratar do assunto do estacionamento rotativo pago na cidade de Vitória, ou se nós teremos demais assuntos, aberto a demais assuntos nessa casa? Conforme a nossa convocação, excelência, nosso convite é somente, somente tratar do assunto parquímetro, o estacionamento, é da forma que vossa excelência entender. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de, antes de a gente iniciar, de abrir a fala para o secretário de transporte, Max da Mata, para dar uma saudação, e logo em seguida eu gostaria que ele, antes de a gente fazer qualquer pergunta para o secretário, que ele possa falar como é que está sendo esse trabalho, como é que ele está discutindo aí esse processo para a cidade. Queria cumprimentar o vereador Rogerinho, presidente da comissão de transporte, e sucedendo aqui na comissão. Muito prazer, senhor presidente. Dizer que vossa excelência também tem cumprido esse papel aí com bastante competência. Obrigado. E aproveitar para cumprimentar os vereadores aqui, pertencentes a essa comissão, o vereador Reinaldo Bolão, o vereador Luiz Emanuel, o vereador Luiz Paulo Amorim, cumprimentar também o nosso colega, o vereador Davi Ismael também, da comissão, cumprimentar o vereador Serjão, que está aqui presente, os servidores dessa casa, toda vez que eu venho aqui eu mato um pouco da saudade de cada um, os assistentes de galeria, vereador Rogerinho, obrigado pela oportunidade do convite de estar aqui presente à comissão, espero poder participar outras vezes, quantas vocês julgarem necessárias, não só com relação ao tema rotativo, mas outro tema qualquer que vossas excelências julguem importante, a presença e a participação da Secretaria de Transporte. Bom, com relação ao estacionamento rotativo, vereador, acho que é importante a gente fazer um histórico desse serviço na cidade. Nós tínhamos um modelo de rotativo funcionando no centro da cidade, desde 2003, portanto em janeiro desse ano, fez 10 anos de rotativo, implementado ainda no governo do ex-prefeito Luiz Paulo, durante todo o governo do prefeito João Cose, esse serviço se manteve em operação no centro, encerrando o contrato agora, se eu não me engano, no dia 6 de janeiro, já no início da administração do prefeito Luciano Rezende. Ainda no governo do prefeito João Cose, a Secretaria de Transporte trabalhava um processo de licitação para a expansão do estacionamento rotativo na cidade de Vitória, em especial no bairro da Praia do Canto, ou seja, mantendo o rotativo no centro e ampliando para o bairro Praia do Canto. Procedimento licitatório esse que, por motivos diversos, não conseguiu ser concluído, ainda na gestão passada, restando à nossa administração o trabalho de implementá-lo na cidade. Discussões essas que já haviam bastante avançadas com a sociedade. No centro, por se tratar de um bairro que já tinha o rotativo, fato superado. Na Praia do Canto, tanto a Associação de Moradores quanto a Associação Comercial conseguiram chegar a um acordo também já há algum tempo, e há cerca de quatro anos esse assunto é discutido naquela comunidade, inclusive com diversas audiências públicas. Nós, quando assumimos a tarefa de licitar e implantar esse sistema na cidade, como primeira medida para dar transparência a todo o processo de implantação do rotativo, nós realizamos uma grande audiência pública no auditório da Prefeitura Municipal de Vitória, em que todos os vereadores, representantes da sociedade civil, em especial as empresas que operam esse tipo de serviço, pudessem participar, para que nós pudéssemos apresentar aquilo que nós entendíamos como uma questão conceitual da implantação do rotativo na cidade, e a partir daí pudéssemos ouvir as sugestões que podiam ser trazidas por aquelas pessoas que têm toda uma expertise, têm todo um know-how por já operarem esse tipo de sistemas, aí Brasil afora e também mundo afora, vieram empresas inclusive internacionais que têm operação contativa em outros países. No decorrer dessa discussão, o projeto básico, o termo de referência, foi sendo elaborado pela Secretaria de Transporte. Nós entendíamos que precisávamos inovar um pouco nessa contratação, portanto, nós apresentamos uma proposta de contrapartida para a empresa que eventualmente explorará o rotativo na cidade de Vitória, que é uma demanda da própria sociedade, que é a instalação de câmeras de vídeo monitoramento nas áreas em que haverá a operação do rotativo. Com isso, nós conseguimos distensionar um pouco as relações entre associações comerciais e associações de moradores, porque havia um sentimento de que o rotativo servia para beneficiar muito mais o comércio. O que não é verdade. Beneficia, sim, muito o comércio, mas também beneficia os moradores, porque são áreas com uma atividade comercial muito intensa, portanto, com uma demanda muito grande por vagas de estacionamento, uma oferta bastante reduzida. E como, na maioria dos casos, são regiões de atividade mista na cidade, isso quer dizer que, além de atividade comercial, também são áreas residenciais, permite com que eventuais visitantes ou prestadores de serviço dos moradores dessas regiões possam encontrar espaço para estacionar os seus veículos, e, portanto, é uma atividade que também beneficia os moradores. Mas a gente queria ainda mais. Então, essa contrapartida com a instalação das câmeras de vídeo monitoramento, nos ajudam, pelo menos esperamos que nos ajudem a melhorar os indicadores de segurança pública nessas regiões, já que, por serem zonas de atividade comercial, há uma circulação de dinheiro nessas regiões, portanto, são regiões visadas por pessoas que queiram praticar crimes de furto ou roubo, por exemplo, na cidade. Enfim, estabelecido o conceito para o procedimento de licitação e concluído o termo de referência, nós atendemos aí a solicitação das duas comunidades, Praia do Canto, junto com Santa Lúcia, porque nós entendíamos que, como é a mesma associação de moradores, os bairros estão colados e a área mista está diretamente posicionada nos dois bairros, a gente entendia que era possível fazer também a ampliação para o bairro de Santa Lúcia, isso contava com o apoio da Associação de Moradores e da Associação Comercial, o vereador Sérgio também ajudou a homologar essa discussão e esse acordo. E hoje, depois de duas reuniões, onde eu fui convidado por essas associações, pudemos aí expor a questão conceitual da implantação do rotativo na cidade de Vitória. E agora concluir o processo e implantar o rotativo na cidade. Obrigado, vereador licenciado e secretário de Transporte, Marques da Mata. Eu vou, antes de abrir aqui as perguntas aqui, pela ordem aqui que foi colocada aqui, foi solicitada pelos vereadores, eu só queria dizer o seguinte, que o tempo que pudesse ficar, eu queria ver com os vereadores, pudesse ficar uma resposta de 10, no máximo 10 a 15 minutos. Regimental é até 20 minutos, mas não vai ter tempo, tem o vereador Sergião também, que pode querer fazer perguntas, e nós temos a sessão às 17 horas. Então, eu gostaria de estar colocando isso em tese com os vereadores, gostaria que os vereadores compreendessem. E o primeiro vereador escrito aqui para fazer pergunta, o vereador Reinaldo Bolão. Sr. Presidente, eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência, eu estou com 11 perguntas aqui para fazer o secretário Marques da Mata. Vai ser feito um ping-pong, como é que nós vamos fazer? Vereador, ele responde em bloco. Vossa Excelência pode trabalhar em cima desses 15 minutos, vamos dizer assim, né? Havendo tempo, se não estiver colocando em risco nosso tempo até chegar aí a nossa sessão ordinária, então aí a gente volta, a Vossa Excelência, para fazer, se for o caso, a gente abre a sessão para a Vossa Excelência perguntar mais. Passando disso aí, não tem como, porque o tempo não nos permite. Quero cumprimentar mais uma vez o secretário Marques da Mata, cumprimentar o vereador Serjão e o vereador Davi Ismael e o vereador Luiz Paula Mourinho. Eu vou direto nas perguntas para a gente ganhar tempo, senhor secretário. Secretário, qual o quantitativo de operadores do estacionamento, qual o grau de instrução e despesa gerada pelo mesmo, para assim chegar ao custo de operação? Essa é a minha primeira pergunta. Senhor presidente, uma parte, uma sugestão. Até para a gente ter um aproveitamento melhor, vereador Boralho, eu entendi que o presidente cedeu 15 minutos. Era melhor ter logo a resposta, senão você vai fazer 11 perguntas e chega lá no final e vai esquecer qual é a primeira. Mas é isso que ele fez, mas uma pergunta e resposta, bate ping-pong. Ping-pong. Melhor assim, senhor secretário, senhor secretário. Ok, então. Podemos fazer o ping-pong? vereador Boralho, vereador Boralho, algumas informações, tendo em vista que o edital ainda não está publicado, e são informações que são públicas, vossa excelência poderá acessar no site da prefeitura, assim que o edital estiver licitado, porque são informações estratégicas para o procedimento de licitação, e, portanto, não faz nenhum sentido divulgar essas informações antes do procedimento de licitação, antes do edital ser publicado. e o, com relação ao grau de instrução dos operadores? Dos operadores? A mesma coisa. A mesma coisa, vereador. Ok. O senhor poderia explicar se existe alguma estivativa do montante a ser arrecadada em todo o tempo de utilização, a parcela destinada ao município, a parcela destinada à empresa, e esse detalhamento do custo operacional e lucro líquido? Todas as informações estarão listadas no edital de licitação. Senhor secretário, existe nessa secretaria alguma pesquisa documental de modalidades operacionais do sistema rotativo e suas variáveis em outras localidades do país e até no mundo? Pesquisa documental? O que o senhor chama de pesquisa documental? Documentos de sistema de estacionamento rotativo em outros estados, em outros países, em outras cidades? Não há necessidade, vereador, de ter uma pesquisa documental para que a gente possa fazer um procedimento de concessão para estacionamento rotativo na cidade. Então, não tem nenhuma pesquisa para se instalar... Documental, não há nenhuma pesquisa. Com relação ao parquinho na cidade de Vitória. Documental, não há nenhuma pesquisa. Então, não tem... A pergunta seguinte, que eu ia pedir a disponibilização desses dados. Como o senhor formou que não tem nenhuma pesquisa documental com relação a essa questão, eu vou pular a quarta pergunta. até porque, vereador, uma discricionalidade do chefe do executivo, definir o modelo que ele vai implantar na cidade. Então, não há necessidade de ter pesquisa documental que balize isso. Ok. Em relação aos guardadores de veículos que atuam nessa região, existe algum planejamento para que haja um remanejamento dessas pessoas? algum tipo de compromisso social da empresa que venha a explorar o sistema, ou seja, a empresa vencedora, secretário? Cuido, vereador, do procedimento de licitação. Esse assunto não é afeto a essa licitação. Senhor secretário, informe, é possível informar quais são as obrigações contratuais da empresa vencedora dessa concorrência pública? Quais serão as da municipalidade? Obrigações contratuais só depois de findado o processo de licitação e o contrato assinado entre o município e a empresa vencedora da licitação. Enquanto isso não acontece, não há que se falar em obrigações contratuais. Contrato de concessão, o senhor tem ideia de faturamento que a prefeitura está prevendo para o centro e a praia do canto, principalmente a praia do canto que já está bem adiantado, senhor secretário. E há a possibilidade de o senhor nos informar aí a taxa de ocupação e índice de pagamento levados em consideração esse cálculo da taxa de ocupação? Vossa Excelência já fez essa pergunta anteriormente e a resposta é a mesma. São informações estratégicas do procedimento licitatório e estarão disponíveis no edital de licitação para todas as empresas que irão participar do certame. O software de gestão que será utilizado, seu secretário, para a gestão do sistema do estacionamento rotativo, ele poderá vir a ser auditado? Sem dúvida, vereador. Diferentemente do modelo anterior, que não tinha software de gestão, portanto, não havia que se falar em auditagem. Secretário, eu tenho uma situação hipotética, vamos ver. Em razão, por exemplo, de uma forte chuva, o mesmo de deterioração ou falha no asfalto, vindo a aparecer um buraco na via, ou qualquer outro hipótese que acarrece dano da via pública, quem será o responsável pelo reparo na via pública utilizada e explorada pela empresa vencedora? Como em qualquer outro lugar do mundo de responsabilidade da municipalidade, não da empresa que opera o rotativo. Mesmo a empresa operando o sistema naquela via, a responsabilidade vai ser do município? Ainda assim. vereador. A partir da implantação, senhor secretário, haverá prazo de carência para a empresa explorar o serviço na cidade sem repassar o valor destinado ao município? Desculpa, vereador, não entendi a pergunta. Vamos repetir. A partir da implantação do sistema, haverá algum prazo de carência para a empresa explorar o serviço na cidade sem repassar o valor destinado ao município? Ou seja, ela ganhou, ela vai ter um prazo de carência antes de repassar o recurso ao município? Não, vereador. Com certeza não. Não terá? Não. Existe a responsabilidade da empresa na hipótese do meu veículo ser roubado, furtado ou sofrer avaria no estacionamento rotativo? Isso poderia ser incluído no edital, senhor secretário? Há jurisprudência sobre isso, já há jurisprudência sobre isso no judiciário e essa responsabilidade não é incumbida à empresa que explora o rotativo. Sr. Presidente, as perguntas que eu tenho e que eu tinha que fazer ao secretário elas foram feitas e eu queria solicitar a vossa excelência que depois mandasse para o meu gabinete a cópia da ata desta reunião da comissão. Muito obrigado. Ok, vereador Reinaldo Bolão, obrigado. Só lembrando para aqueles que nos assistem agora que estão aqui na Câmara Municipal nos assistem pela TV Câmara que o tema aqui é o estacionamento rotativo nós estamos aqui recebendo a visita do secretário de transportes o convite na realidade secretário de transportes Max da Mata que está tirando as dúvidas aí e dando as respostas a respeito dos questionamentos dos vereadores aqui presentes. Segundo o vereador vereador Davi Ismael tem o tempo de no máximo até 15 minutos mais uma vez cumprimento e agradeço a forma com que se prontificou o secretário de transporte a vir à casa e prestar esclarecimentos bom já tive oportunidade de fazer algumas das perguntas e que para isso eu quero traçar o histórico dos meus questionamentos logo no início do meu mandato eu pude acho que foi a primeira audiência pública lá na lá na prefeitura eu pude comparecer a audiência pública que foi feita uma audiência pública que eu fiz alguns questionamentos mas dada o grande número de pessoas que se encontravam lá as respostas precisavam ser bem objetivas e talvez hoje tenhamos um tempo maior logo em seguida pude realizar algumas ações enquanto legislador buscando concretizar o meu sentimento com relação ao estacionamento rotativo primeiro da sua necessidade tá considero necessário segundo já pude falar aqui sei que é um anseio da comunidade sobretudo da praia do canto bairro onde morei por 15 anos da minha vida onde tem grandes amigos onde meu pai reside onde presencio vivencio a dificuldade de estacionamento então quero que haja essa democratização das vagas necessário se faz todos os estudos que estão sendo feitos e a decisão de se implementar o estacionamento rotativo me questiono muitas vezes uma pressa sem oportunizar alguns debates específicos sobre alguns temas quais são tolerância segundo pude ler no jornal que existe uma tolerância de meia hora é isso queria saber se se confirma no jornal a tribuna a minha preocupação com relação às vagas de deficientes físicos se há se há alguma possibilidade algum estudo para que essas vagas sejam ofertadas de forma gratuita mas através da utilização nesses espaços de parquímetro a possibilidade de tolerância então foi uma a possibilidade de das vagas é a segunda vou parar por aqui para ter um momento de resposta de vossa excelência para depois voltar e eu fazer minhas conclusões finais que basicamente era isso vai voltar ainda vereador voltar são 15 minutos vereador são duas perguntas então dois temas que você coloca aqui tolerância e vagas para deficiente é isso deficiente idoso não há não há previsão no processo de licitação de tolerância mínima para estacionamento onde já virá rotativo na cidade ok você chegou a ver essa informação da tribuna não não cheguei não eu tenho acompanhado um pouco essa matéria e esse assunto nos jornais e desconheço essa matéria não cheguei a ver como isso estava colocado não sobre vaga para deficientes e idosos o que a gente vai seguir é a legislação do código nacional de trânsito as suas resoluções que tratam de percentuais mínimos indicados para essas vagas de 5% para idosos e 2% para deficientes a gente entende vereador que da gratuidade ou isenção nessas vagas não cumpre o objetivo principal da implantação do rotativo que é a democratização do espaço público na medida em que em que se eu dou gratuidade eu não estou oportunizando que pessoas idosas e pessoas deficientes possam também fazer uso desse espaço que é público a importância na verdade da implantação do rotativo e desses espaços fazerem parte desse procedimento de operação é que você da mesma maneira que oportuniza que o cidadão comum tenha a vaga disponibilizada para ele da mesma maneira você também está fazendo para o deficiente e para o idoso normalmente são vagas mais estratégicas mais nas pontas das quadras o que permite maior facilidade para o estacionamento dessas pessoas então assim do ponto de vista do objetivo da implantação do rotativo não faria sentido da gratuidade porque dessa forma nós não democratizaríamos esse espaço para eles próprios deficientes e idosos sem contar que a questão econômica nesse caso vereador porque na medida em que um deficiente ou idoso também possui um veículo percebe-se que ele também teria condições como qualquer outro cidadão de pagar pelo estacionamento rotativo nesses espaços é isso bom a gente percebe que a palavra democratizar o espaço público ela vem a todo momento e necessário é acho que é impossível se pensar em estacionamento rotativo sem pensar nessa palavrinha democratizar insisto na questão da tolerância e digo o porquê porque pensar que o espaço é público me oportuniza a usar por um mínimo de tempo e me gera um conflito na cabeça que esse mínimo de tempo será ainda assim cobrado então fica minha sugestão pude apresentar na forma de projeto de lei aprovado por esta casa que aguardamos a apreciação jurídica da municipalidade da secretaria de trânsito mas fica aquele sentimento aquele anseio da minha parte querendo que seja estudada a possibilidade da tolerância sem mais agradeço a vinda agradeço as respostas e devolvo a palavra ao presidente desta comissão obrigado vereador davis mael quero só marcar a presença aí registrar a presença do vereador marcelão que está aqui também prestigiando vereador luizinho coutinho também que está aqui prestigiando caso o vereador luizinho coutinho queira fazer alguma pergunta só vim aqui na mesa escrever eu vou abrir a fala agora para o vereador luiz emanuel com o tempo até de 15 minutos muito obrigado presidente rogero pinheiro saudá-lo mais uma vez aqui nome como membro da comissão de transportes vereador davis mael vereador renaldo bolão vereador luiz paulo murim membros da comissão vereador marcelão vereador serjão vereador luizinho vereadores que prestigiam essa reunião naturalmente pela importância dela e saudar naturalmente a vinda do vereador licenciado marcos da mata secretário municipal de transportes para essa reunião da comissão de transportes naturalmente para tratar mais detidamente do assunto do estacionamento rotativo em particular nesse momento na praia do canto não é isso? pois bem vereador na praia do canto na cidade de vitória no centro né na praia do canto e Santa Luz é Santa Luz na grande praia do canto e o centro de vitória daqui a pouco nós vamos estar instalando lá os parques químicos pois bem primeiro eu gostaria de dizer que toda essa discussão que é remontada efusivamente pela última reunião da 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 associação de moradores da praia do canto que acabou se transformando depois numa reunião detida sobre essa discussão sobre o estacionamento rotativo ela é uma vereador serjão morador e principal liderança do bairro praia do canto já tem reiterado às vezes repetido isso aqui eu como uma pessoa também que tenho vários amigos na praia do canto e acompanho um pouco da vida daquele daquele bairro é venho sendo cobrado por isso algum tempo por amigos particulares comerciantes e até mesmo moradores e naturalmente por quem convive e vive o dia a dia da realidade da praia do canto você não tem lugar pra estacionar praia do canto foi a pergunta que fiz na última reunião da concessão número 2 se não há mais onde estacionar é preciso naturalmente que alguma solução apareça e a meu juízo o estacionamento rotativo é nesse momento a única alternativa mais viável mais razoável e naturalmente execuível capaz de fazer com que a gente possa fugir desse problema seríssimo de mobilidade urbana no que a gente detém sobre a questão do estacionamento aliás secretário Marques da Mata esse tema mobilidade urbana vossa excelência tem uma responsabilidade enorme com ele a cidade espera naturalmente que a gestão do prefeito Luciano Rezende seja a gestão que vai dar solução a um drama que a cidade vive hoje no próximo dia 28 nessa casa nós vamos estar discutindo aqui eu queria convidar a vossa excelência fazer uma audiência pública mais uma para discutir a questão das calçadas essa detidamente para discutir a natureza jurídica da responsabilidade das calçadas e o próprio Código de Trânsito Brasileiro lei federal ele organiza o sistema viário em calçada via ilhas e ciclovias né e envolve naturalmente toda a discussão que está contida na parte de vossa excelência hoje administra a meu juízo com muita competência acho até que determinadas discussões não devem ser feitas agora aliás qualquer uma discussão pode ser feita agora mas algumas algumas coisas só serão possíveis de ser tirado alguma dúvida se é que há essa dúvida após o processo citatório eu perguntaria ao secretário Max da Mata em primeiro lugar até para elucidar algumas coisas que poderiam ajudar na na análise dos companheiros vereadores da sociedade que nos acompanha primeiro quem é o autor do projeto básico né do estacionamento rotativo quem licita você nos pode responder quem desenvolve o projeto básico ou termo de referência é a CETRAN é a Secretaria de Transportes quem desenvolve o edital de licitação é a CEMAD é a Secretaria de Administração e ela própria quem licita porque é a CEMAD que tem comissão de licitação nós não temos na CETRAN e para esse tipo de licitação na Prefeitura Municipal de Itália nós temos duas comissões de licitação uma na Secretaria de Obras assuntos relacionados àquela pasta e o restante das licitações que não são obras são feitas na CEMAD então o edital e a licitação serão feitos pela CEMAD e o termo de referência nós aqui encaminhamos para a CEMAD perfeito eu um comentário só Secretário para poder bater uma bola com o meu colega vereador Davi Ismael vagas gratuitas para deficientes físicos eu também acho que essa coisa do Estado muito paternalista não resolve o nosso problema quem estaciona quem tem carro para estacionar numa vaga precisa ter recurso para poder pagar o estacionamento eu acho que gratuidade só para aquelas pessoas que declaradamente não tem condições de arcar com seu compromisso então aí o município vai ter que naturalmente se é que vai acontecer depois verificar vereador pois não essa pessoa que compra o carro sobretudo com deficiência física ela já compra com toda uma isenção com todo um desconto vamos falar no popular assim porque se entende umas outras dificuldades que ele tem que nós não temos que vai desde o acesso ao emprego que vai desde uma facilidade de chegar a um local que nós que muitas vezes a pessoa não tem com deficiência física então eu não vejo de uma forma tão simplista porque aí a gente justificaria se ele tem 30 mil para comprar um carro já com desconto ele teria 40 mil para comprar sem o desconto aí começaremos a discutir que eles não precisam de nenhuma outra forma compensatória para que se promova assim a igualdade eu acho que ele precisa ter garantido para diferenciá-lo dos demais moradores da cidade as vagas mais próximas aos parquinhos não, as vagas destinadas a eles que sejam só utilizadas por lei como já existe por lei tá certo? mas é só um comentário é só um bate bola eu queria só a pergunta que eu tinha que fazer ao secretário Marcos da Mara já foi feita eu diria o seguinte eu acho que qualquer dúvida que possa ser suscitada nesse processo antes que ele seja licitado sinceramente a meu juízo ela não procede nesse momento e creio detidamente que o secretário Marcos da Mata tem todas as prerrogativas de um homem público naturalmente acredito também na 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 transparência da gestão do prefeito Luciano Rezende para garantir que esse processo seja super transparente e absolutamente à disposição da cidade na medida que essa licitação for para a rua e naturalmente será disponibilizado para que todo mundo possa ter acesso né os editais são colocados em publicidade e naturalmente se alguém tiver alguma dúvida depois vai poder verificar com mais mais detido os os termos desse edital no mais é agradecer ao secretário Marcos da Mata pela presença aqui vereador Luiz Emanuel posso deixar mais uma pergunta aproveitando o seu tempo claro eu acho que o sentimento na Praia do Canto é sempre mais confortante porque a gente tem um anseio das pessoas que lá moram de uma forma expressa de fácil detectar sobretudo através da voz que eles têm aqui na pessoa do vereador Serjão e do vereador Marcos da Mata hoje licenciados enquanto secretário surgem alguns questionamentos com relação aos demais pontos que se pretende colocar existe algum projeto de expansão que se pensa encerrando essa fase partindo para o próximo como envolver uma comunidade e como detectar se o anseio popular daquela comunidade é esse mesmo vou ficar sem tempo entendeu porque as vezes pega casos como existem locais em Jardim da Penha que são necessários iniciar um processo de debate sobre o tema isso não significa dizer terminar isso não significa dizer terminar com esse início da discussão chegando à conclusão de que precisa do estacionamento rotativo mas iniciar o debate só um minuto Marcelão não estou dizendo que é necessário estou dizendo que precisamos debater sim vereador lá vai ser debatido isso se Deus quiser meu secretário só um minuto vereador Marcelão só um minuto a minha preocupação é exatamente essa como detectar necessidade da população que mecanismo a secretaria está adotando para ter essa tranquilidade que hoje temos na Praia do Canto Vossa Excelência vereador Davi Ismael sempre sempre inteligente um passo à frente da discussão nós estamos licitando na primeira fase uma estimativa de quase 3 mil vagas 2.999 vagas nesses três bairros Centro Praia do Canto e Santa Lúcia quantas vagas o secretário 2.999 2.999 2.999 3.000 arredondado isso porém o procedimento licitatório vereador Davi Ismael nos permite a ampliação dessas vagas de rotativa na cidade para até 6.000 vagas na cidade e assim Vossa Excelência coloca como propriedade porque há bairros que tem características diferentes de Praia do Canto e Centro Jardim da Penha que Vossa Excelência coloca é um exemplo disso vereador Marcelão a gente já esteve conversando um pouco sobre isso também nós temos na secretaria uma demanda um desejo da sociedade em diversas regiões da cidade de Vitória pela implantação do sistema de estacionamento rotativo Jardim da Penha é um desses pontos tem regiões ali de muita concentração de bares restaurantes lojas portanto uma demanda muito grande por vagas de estacionamento e em muitos casos uma oferta bastante reduzida e assim em diversos outros pontos da cidade a prefeitura municipal de Vitória a CETRAN não está não está licitando ou implantando o rotativo na cidade por vontade da municipalidade ela tem feito essa discussão atendendo a um desejo a uma a uma ânsia da própria sociedade seja seja representantes de zonas ou atividades comerciais na cidade ou até mesmo por próprios moradores que se sentem bastante incomodados com a grande circulação de veículos e a falta de vagas que eles encontram no seu bairro então assim a gente deixou uma uma reserva vamos chamar assim que o município pode atender essas comunidades e fazer ampliação se elas entenderem que 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 é necessário nesse debate que será feito isso for aprovado também então o que eu posso dizer é que quando a gente começou a trabalhar esse procedimento de licitação nós começamos a perceber que existia uma um desejo da sociedade em outras comunidades que não fossem só praia do canto centro e santa lúcia pela implantação do estacionamento rotativo mas como isso requer algum debate requer uma discussão mais aprofundada que leve ainda mais tempo a gente entendeu que seria necessário aproveitar o procedimento do licitatório deixar uma margem para isso e aí no decorrer do contrato poder fazer esse debate ok encerrado aí a fala do vereador Luiz Emanuel de acordo com o regimento nós vamos dar preferência ao vereador suplente dessa comissão no caso o vereador Sérgio tinha tinha eu estou inscrito o vereador aí chegado primeiro então vai ser o vereador Marcelão que vai ter a prioridade agora de estar fazendo sua pergunta logo após seria o vereador Sérgio e depois assim o vereador Luizinho Coutinho vereador Marcelão com o tempo até 15 minutos vai ser muito mais rápido que 15 minutos vereador Rogerinho eu queria parabenizar a vinda do secretário Marcos aqui no qual já estive lá na secretaria conversando umas questões inclusive com rotativo e outras questões que fala do trânsito de Vitória mas vamos tratar aqui do assunto que se diz trânsito eu vou aqui estar discordando do secretário Max e do vereador Luiz Emanuel no que tange a questão do idoso como o vereador Davi Ismael colocou ali a questão de isenção dos idosos e com o deficiente até porque vereador Luiz Emanuel e secretário Max vocês me colocaram que na questão quem tem um carro tem dinheiro para pagar o rotativo e tem no ônibus também por exemplo quem tem muitas pessoas idosas assim como minha mãe outras pessoas também tem dinheiro para pagar o ônibus mas tem gratuidade porque são idosos então eu acho viu o vereador Davi eu sou favorável a sua proposta que o secretário possa estar revendo isso porque tem idoso aí que ganha 10 mil reais e não paga passagem em ônibus é justo ele é idoso né não por isso tem que pagar a passagem então eu acho que eu discordo a fala do Luiz Emanuel do secretário Max o que tange essas coisas em relação ao idoso e ao deficiente outra outra questão é sobre o rotativo no centro de Vitória né nós estamos há seis meses da administração e nós não temos o rotativo lá no centro eu não vi na mídia nenhum incidente nenhum incidente até esse momento no centro de Vitória em relação a franelinha em relação a que tem vaga a que não tem vaga nenhum morador reclamando ninguém fazendo a manifestação contrária porque não está se cobrando o rotativo se continuar assim secretário eu vou estar aqui te dando os parabéns e vai ser muito bom para os moradores do centro da cidade né para os moradores para os comerciantes e para os trabalhadores também né e na terceira agora uma pergunta na questão do rotativo que o o vereador Ismael antes de mim Davi Ismael perguntou sobre a questão de outros bairros que vão ser contemplados o rotativo né eu já disse ao secretário que pelo amor de Deus pedi ao secretário que deixe Jardina Penha de fora disso até porque eu não sou nem contra rotativo não mas eu gostaria que o secretário deixasse o bairro de Jardina Penha fora desse rotativo e se por acaso o secretário pensa em fazer alguma cobrança em Jardina Penha que a gente possa fazer junto com o Luiz Emanuel o vereador que também daquela região né eu até porque fui o vereador mais votado dessa casa aqui naquela região que vossa excelência poderia estar junto comigo o vereador Luiz Emanuel para a gente estar fazendo uma grande audiência pública para ver se os moradores daquele bairro vão entender isso porque eu tenho certeza né que os moradores do bairro não vão querer isso e se os moradores quiserem eu vou estar com eles vou estar com vossa excelência também apoiando o rotativo eu não tenho dúvida não tenha dúvida disso né é vou mas eu gostaria de de ouvir o povo daquela região lá porque como diz muito bem aqui o meu vereador que não está aqui presente o vereador Zez Vitor disse que a voz do povo é a voz de Deus é um ditado antigo e eu acredito nesse ditado também e por último secretário eu queria dizer perguntar ao senhor qual a estimativa do montante a ser arrecadado dessas 6 mil vagas que vai ter na cidade de Vitória e que esse montante poderia ser mais discutido aqui nessa casa como assim como o projeto do vereador Bolão não passou aqui nessa casa acho que poderia ter vindo a discussão para cá para que poderia ser por exemplo a prefeitura de Vitória nosso prefeito Luciano Rezende do qual eu quero aqui dar força a ele para poder governar essa cidade para que cada dia esteja melhor e que a CDV a companhia de desenvolvimento de Vitória pudesse estar pudesse estar gerenciando esse contrato entendeu que seria a arrecadação quase 100% para o município de Vitória aí não não teria repasse da verba pública para nenhuma empresa privada para estar ganhando esse recurso ficaria tudo dentro da prefeitura eram só essas quatro sugestões que eu teria para fazer bom vereador com relação ao idoso novamente vou colocar você tem perdido o iniciozinho da minha fala disse que a questão financeira não é mais importante nesse caso e sim que esse espaço seja democratizado também para o idoso ou deficiente físico por isso da necessidade de cobrança do rotativo nessas vagas porque eles também querem e precisam ter direito a esses espaços não é a questão financeira não é por ter condições ou não de pagar o rotativo ok mas isso que eu ouvi vossa excelência do vereador Luiz Emanuel ok te respondendo novamente tranquilo tranquilo bom com relação ao centro vossa excelência pode não ter escutado nenhum incidente pelo fato de não estar tendo rotativo lá porém a própria comunidade espera o retorno do rotativo no modelo mais moderno não no modelo que eles tinham no centro anteriormente isso foi discutido já com aquela comunidade numa reunião agora no dia 11 organizada pela associação de moradores que contamos com a presença do vereador Vinícius Simões com relação a esquecer de Jardim da Penha não me peça isso vereador eu não posso esquecer de Jardim da Penha assim como não posso esquecer nenhum bairro da cidade também não tenho vontade de implantar rotativo em Jardim da Penha ou nem em outro bairro da cidade o que eu vou analisar o que a administração vai analisar o que a administração vai analisar e discutir junto com a própria comunidade com a presença dos vereadores se assim desejarem é uma solicitação das próprias comunidades não será o município que irá Jardim da Penha propor a implantação do rotativo o raciocínio é exatamente o inverso nós é que estamos sendo demandados por algumas regiões e bairros da cidade da necessidade de implantação do rotativo a partir dessa provocação que o município recebe aí sim a gente dará início às discussões e aos debates para implantação então esse vereador aqui pode fazer o convite a vossa excelência para a implantação do rotativo em qualquer bairro da cidade pode fazer qualquer convite vereador fique à vontade com relação a estimativa do montante de arrecadação eu respondi aqui anteriormente também esses números esses dados estarão disponibilizados no procedimento licitatório no edital de licitação que será publicado divulgado em breve e não só as empresas terão acesso mas toda a sociedade terão acesso a essas informações porém antes antes que isso aconteça eu não posso aqui ficar antecipando informações a respeito do procedimento licitatório do edital de licitação mas queria deixar claro para a vossa excelência o seguinte a arrecadação isso faz parte do processo de disputa entre as empresas que vão participar do rotativo mas a arrecadação não é a prioridade do município quando implanta o rotativo nem Vitória em nenhum outro município os valores repassados para o município não são tão expressivos assim normalmente o que leva vereador o objetivo principal da implantação do rotativo é a democratização do espaço público esse é o objetivo principal nós temos objetivos secundários também que acabam acontecendo em função da implantação do rotativo que é a restrição da circulação de veículos nesses locais de rotativo portanto se eu tenho ali um rotativo e as pessoas que trabalham eventualmente naquela região cada um vai com o seu carro vão passar aí de coletivo vão passar a ciclotizar em carona vão passar aí de táxi vão passar aí de bicicleta e aí você tem uma diminuição na circulação de veículos nessas regiões é uma forma restritiva de circulação de veículos e em terceiro lugar você tem um fomento ao desenvolvimento econômico e social vereador porque na medida que esses estabelecimentos comerciais tem a oportunidade o que a cidade dá o que a cidade dá mais correto oportunidade para que o cidadão encontre vaga de estacionamento para frequentar essas áreas comerciais e essas lojas na medida que você tem mais clientes vendem mais portanto há um fomento ao desenvolvimento econômico e se elas vendem mais e tomara que vendam mais tomara que contratem mais também e na medida que contratem mais estão gerando emprego então também estamos fomentando o desenvolvimento social da cidade esses sim esses são os objetivos principais e secundários da implantação do rotativo eu só quero 15 segundos em relação a 15 segundos vereador o tempo já se encerrou de 15 minutos só um segundo é 15 minutos nós temos tempos aqui regimental aqui de terno até as 4 e meia temos ainda dois vereadores senão ninguém vai ficar sem pergunta vereador já deu 15 minutos e sim na resposta eu não gastei meu tempo de 15 minutos um minuto só para não vou gastar aqui um minuto não só para saber do secretário sobre a questão da CDV se não poderia ser gerenciado pela CDV a companhia de desenvolvimento de Vitória poderia no governo passado no retrasado nesse não é um modelo adotado pelo município não é um modelo de gestão adotado pelo município só para esclarecimento presidente vereador Marcelão vossa excelência não entendeu muito o que eu falei eu vou repetir eu disse que até para o deficiente não se sentir discriminado vaga de estacionamento está reservada para veículo e quem tem um veículo paga estacionamento agora se o deficiente foi idoso talvez eu possa até concordar com vossa excelência mas eu não citei idoso eu falei deficiente físico especialmente ok vereador ok nós temos ainda 15 minutos para duas perguntas dois vereadores ainda duas respostas vamos tentar ser um pouco objetivo para a gente dar tempo oportunidade para todos os vereadores vereador Sérgio boa tarde senhores vereadores senhor presidente saudar os amigos taxistas que estão ali João Paulinho Simão Luiz Sumauro vereador Max secretário qual que é qual que era o percentual repassado pela empresa cujo contrato terminou em janeiro para a municipalidade qual o percentual não ping pong essa é a primeira naquele modelo passado que não era modelo de parquímetro eletrônico 17% 17% esse valor repassado ele está dentro da média nacional você pode me informar isso mais ou menos isso que as outras cidades que operam recebem vereador no modelo de parquímetro eletrônico ele está acima da média nacional o modelo de parquímetro ainda menor por conta do investimento que é muito maior no nosso caso em Vitória além de levar em consideração a implantação e manutenção dos parquímetros eletrônicos e aí não estamos falando só do equipamento estamos falando da tecnologia que cerca o equipamento por exemplo a possibilidade de pagamento de forma remota pelo telefone celular nós também como disse anteriormente colocamos uma contrapartida que é a instalação e a manutenção de câmeras de vídeo monitoramento então no caso de Vitória o custo de investimento o custo de investimento será dobrado por conta desses dois itens a título de curiosidade para a vossa excelência Vila Velha Vila Velha licitou esse modelo de parquímetro eletrônico sem contrapartida e eles partiram com uma licitação de outorga para o município na casa dos 4% e o vencedor da licitação em Vila Velha venceu com 6, alguma coisa de repasse para o município atitude de curiosidade Outra coisa em relação à empresa anterior houve um desentendimento na hora da rescisão do contrato que a empresa falava que a municipalidade cobrava não repasse de valores a empresa cobrava de não oportunidade de ter operado em outros setores como estava previsto o contrato essa situação foi sanada amigavelmente ou houve alguma judicialização dessa questão? por parte do município não havia nenhuma judicialização e também é preciso corrigir um termo que a vossa silêncio usou que é rescisão contratual você não se pergunta se na rescisão porque o contrato não foi rescindido o contrato simplesmente acabou teve seu prazo expirado no dia 6 de janeiro o que aconteceu foi a não renovação daquele contrato foi rescindido pelo fim do prazo dele normal pode ser pode ser se você não se coloca assim pode ser mas é porque isso precisa ficar claro que não houve por parte do município uma rescisão contratual o contrato simplesmente expirou por prazo de validade mas por parte da empresa existia como existe até hoje uma ação contra o município em que ela cobra um desequilíbrio econômico financeiro na visão da empresa uma ação na casa na ordem dos 3 milhões e meio de reais e em função desse entendimento da empresa ela não fazia o repasse dos recursos destinados ao município pela operação do sistema repasse esses que giravam em torno dos 700 mil reais era o montante que a empresa deve ao município em função dessa problemática toda nós entendíamos que não havia nenhum sentido uma renovação contratual até porque não era o modelo que nós gostaríamos de continuar usando na cidade de Vitória ok e em relação a essa tolerância se as grandes estacionamentos hoje todos apresentam aí 15 minutos meia hora de tolerância existe algum justificativa técnica técnica para que na rua não seja oferecida tolerância nenhuma existe estou perguntando se existe alguma justificativa técnica para isso técnica técnica não vereador existem justificativas operacionais sim e também justificativas econômico financeira porque o que acontece é que numa empresa privada por exemplo o veículo está dentro de uma área restrita ele entra e sai com a liberação daquela operação portanto o controle e a fiscalização fica muito mais muito mais simples por parte do particular em vias públicas essa operação é muito mais difícil de acontecer como também a fiscalização o que dentro dessa planilha e desses cálculos as empresas têm um conhecimento empírico até muito maior do que o poder público mas isso por exemplo está diretamente ligado a taxa de ocupação em especial a taxa de evasão quando essas planilhas que foram citadas aqui serão apresentadas no edital a gente leva em consideração essas taxas de ocupação e essas taxas de evasão um sistema desse é falido se não houver fiscalização por parte do município a minha preocupação é só uma na prática você para num lugar para entregar um documento parou vai lá entrega e volta você vai ter que pagar um estacionamento para isso entendeu então tem várias situações que assim eu paro entrega na porta de um prédio um documento e volta e aí acho que isso teria que ser analisado não sei como fazer isso mas com certeza uma questão real com certeza com certeza ok vereador nós não vamos conseguir esgotar esse tempo aqui desse bate bola então nós vamos avançar vereador Luizinho Coutinho nós já estamos já encerrando essa nossa comissão de transporte com a presença do secretário Max da Mata secretário de transporte boa tarde secretário queria parabenizar meu grande vereador Rogerinho obrigado eu quero fazer duas perguntas rapidinho primeiro se com a implantação do rotatório no centro de vitória vai acabar aquele funcionamento de sábado onde comprar no centro é revitalizar o centro de vitória e na verdade se vai continuar primeira pergunta segundo que o que eu entendeu que o vereador Marcelão quis falar mas lógico que não foi feito esse estudo nem nos governos anteriores mas nós estamos vivendo hoje um momento diferente hoje a prefeitura de vitória está perdendo receita como vossa excelência me sabe e que se não foi pensado porque a CDV para mim é uma secretaria que veio acabar inoperante na minha avaliação mas já que a CDV existe se não poderia através da CDV fazer um estudo para que a própria prefeitura possa estar fazendo esse trabalho e arrecadar receita para o próprio município e aproveitando ainda o sonelinho aquele povo que está na rua que trabalha muito tempo nessa área só é excelência e aproveitando para vossa excelência não está dentro mas está com vossa excelência eu soube que hoje para vossa excelência dar uma explicação ao povo Vitória que nós hoje acabou a o a o emergencial da parte elétrica né iluminação da iluminação manutenção manutenção e iluminação acabou a minha excelência hoje se vossa excelência renovou ou se nós podemos ficar no escuro a qualquer momento e dar um brincado de vitória hoje só só para concluir vereador Luiz de Coutinho é pertinente a pergunta de vossa excelência mas foi colocada aqui no início é é dessa comissão dos trabalhos dessa comissão que a gente está certa porque a gente ficou somente é no tema é único né que é exatamente o tema de estacionamento do rotativo vereador não há previsão de acabar com aquelas vagas de estacionamento no centro aos sábados na Jerônimo Monteiro mesmo com a implantação do rotativo ok até porque a área no centro de implantação do rotativo é diferente daquela lá naquela região do Jerônimo Monteiro então não há previsão de acabar com aquela vaga é questão de do próprio município fazer o investimento e operar o rotativo não é o modelo de gestão apresentado pelo prefeito Luciano ok até porque o município teria que fazer o investimento inicial que seria comprar todos os equipamentos ele próprio implantar os equipamentos e fazer a operação dos equipamentos então isso não é não é simples para um poder público que não tem know-how e expertise para isso portanto isso no final das contas podia ficar mais caro ao invés de arrecadar ao invés do município arrecadar ele acabar tendo um custo pela manutenção do sistema de rotativo na cidade então não há previsão do próprio município operar o sistema de rotativo com relação já que vossa excelência não esteve aqui no início da audiência eu vou em respeito a a isso eu vou responder para vossa excelência o contrato de manutenção emergencial de iluminação pública acaba hoje nós já temos um novo contrato para ser assinado ainda essa semana até o procedimento de licitação acontecer daqui a três meses portanto vossa excelência e a cidade de Vitória podem ficar tranquilos que a cidade permanece com manutenção do parque de iluminação num novo contrato emergencial tendo em vista que a gente entende que demora mais uns três meses para esse procedimento de licitação ficar concluído na cidade ok? Obrigado Oi vou voltar a palavra para o vereador Reinaldo Bolão Secretário Marques da Mata foi colocada pelo senhor a questão da instalação das câmeras de vídeo monitoramento isso vai estar contemplado dentro do edital e a manutenção vai ser de que? da empresa vencedora se caso estiver contemplado? vereador vereador eu só posso exigir a contrapartida se tiver previsto em edital se não tiver previsto em edital não há que se falar em contrapartida e a segunda pergunta ela sim é pertinente apesar apesar de já ter falado sobre isso aqui numa outra resposta a manutenção das câmeras de vídeo monitoramento serão feitas pela empresa que operará o sistema de rotativo na cidade do parquímetro ok eu gostaria de agradecer ao secretário Max da Mata por ter atendido o nosso convite de estar aqui e com certeza como ele também já colocou aqui no início da sua fala nós vamos estar convidando em outras oportunidades secretário nós temos vários assuntos para tratar na cidade foi falado de iluminação pública tem táxi tem mobilidade urbana muitas outras questões para a gente estar discutindo com vossa excelência e nada mais havendo a tratar agradeço a presença dos senhores vereadores e declaro encerrada a reunião convocando-os para a próxima que ocorrerá no dia 16 de julho às 15 horas no plenário desta casa de leis no mais uma boa tarde a todos talvez ouai 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 ouai